O malocas, desgrama, que saudade de vocês, malocas! Olha só quem é fã do Oxi que viaja de verdade. Deixa o like aí nesse vídeo pra estourar, pra bater recorde. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o... Porra, João Léo Ribeiro, meu parceiro de Salvador aí, ó. Demorou pra chegar em Dias d'Ávila, meu irmão. Não demora, pô, um bairro desse aqui é maluco. Você tem aqui meu bairro, véi? Véi, se ligue, véi. Lá em Salvador, esse pessoal tão dizendo que aqui tá matando dez... Ô, bairro, pare de falar mal do meu bairro. Que você sabe que eu moro num lugar tranquilo. E as dava nazistasísticas tá como um lugar de paz, um lugar de luz. É verdade, tem paróquia expor aqui, meu irmão. É, meu bem. É, pô, você tá comigo, pô. Você tá com uma louca, isso aqui é paz. Eu sou tranquilo, sou da paz, não gosto, nunca abriguei. Ô, ô, bom dia, desculpa, meu irmão. Pelo amor de Deus, meu bairro. Desculpa uma porra. Bensa, bensa, bensa. Você me deu muro. Não batia, você me deu muro. Esse bicho não é crítico, eu não te batia. Por que você me batia? Eu não te batia. Por que você me batia? Eu não me peguei a briga, não. Oi? Ai, não me peguei. Ai, não me peguei. Graça, não me peguei. Me deixe, porra. Calma, rapaz. Não, não me peguei. Não, não me peguei. Não, não me peguei. Não, não me peguei. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Você ainda deu um tapo no moleque? Meu Deus, eu tô dizendo que é perigoso. Que é, rapaz? Tá maluco, rapaz? Eu só tô mostrando pra mim que eu tava beijando a negra, rapaz. Então ela ficou derretida, bimbo. Você é doido, velho? Eu sou doido pra beijar. Não, não, se saia, será? Vai pra lá, desde aqui. Você pega demais. Lança um livro, bimbo. Fórmula da Conquista. Meu filho, pega a visão que só esse ano já peguei duas negra, rapaz. Olha, libera. É o tiquinho da galinha. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Vem aqui, velho. Pera aí, rapidinho. Você tá fazendo o que aí, velho? Já vendo um fifaio. É, tô pensando que ele tá assistindo o X-Video, velho. Vem fazer que merda aqui, velho, com a gente. É, vim te mostrar a nova P90 que saiu, besta. Eu entendi o XB, tocava e baga. É, sério, velho. É nerd. Você é normal, velho? É nerd. É normal. Olha lá, ó. Bimbo, fala. Esse negócio é nerd, vive pra tecnologia. Se botar a mulher na frente, não sabe o que fazer. Fica assim, faz o que com você? E esse aqui é pra cuspirar que parece limão. Não, vai, seca limão, vai, seca limão. Olha lá, matei gente. Ganhei. Ganhar a mulher na cama, matar a molequinha, porra. Chega da raiva de esse viz, vizão. Você é viz, gente. Carvaço. Você é viz, gente. Tem que pegar a mulher tua. Tô vizinho, mano. Que saudadezinha. Te procurei, não te achei. Vamos lá pra casa jogar Free Fire. Vamos. Ô, brother, como é o nome do jogo? Ele falou que jogo fica, tia, vida. Ultimate. Instala aí, Ultimate. Uou, velho. Eu tenho que aprender a jogar Free Fire ainda hoje. -" Se fudeu." -" stop." Vecam mês, me dirão duvidas aqui? E ai? Não me comuniquem. Vecam, vega mãe. Só porque passo dois anos nos Estados Unidos tá tirando onda aqui agora na favela? Tô achando Stere, mano. Dois meses em 15 dias. O cara não falava nem português direito, quer falar em inglês. Não, eu não explico quanta influência. Que nada rapaz, isso aí é só pra pegar as mulheres pra dar uma de gringo. Compoi não. Compoi people. Mas doi o quê? Eu não preciso disso pra pegar os chuchocas, pepeca não, tipo da época. Falei direto, morango de bolsa em people. Falei na favela que essa boba, você é maluca. Mas velho não, brooke, suguento, suguento, gang. Eu falei, ai meu nomeito, agora eu falei gang. Eu não explico inglês, americano. Eu explico inglês do que rapaz? Why, why, why é que rapaz? I am america! Sai, 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 sai. Isso aqui é um assalto, vou lá pra voltar. Se ligue parceiro, sou eu, pô, maloqueiro dado. Mas que o PT é que mora aqui na Baixada da Ubi daqui? Não, não, rapaz. Agora você foi no ponto B. Vai, 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 vai. Aí, guarda um, não, aí. Ai porra, também vou pegar, também vou pegar. Não pega, porra. Ô Sarai, já tá descascando o bagulho aqui, eu quero um novo. Não quero saber. Eu pujo todos os seus cravos aqui. Qualé que veste? Leandro, qualé que veste? Oi! Oi! Casalzão da porra, mano. Carixa aí o tipo 1. É, casal 20, 20 não. Casal 40. 80. 160. Por favor, me dá um autógrafo, Zé do Caixão. O que é isso, galera? O que é, velho? O que é, velho? O que é, Negueba? O que é, Negueba? Ô, coisinha, ô, coisinha. Tudo bom, Negueba? Tudo bom, Negueba? Eu tô feliz com vocês. Tamo junto, Negueba. Negueba chega, tá inspirado. Você viu? Não é nova, mas ali é a responsa, pô. Tem que respeitar o pivete aqui, ó. É verdade, não vai ter nenhuma, põe nenhuma ali, pô. Acabou, Negueba. Eu não quero mais, não adianta assistir. Em house. Rapaz aí, velho. Ô, meu pivete tá lisca. Qual foi, filho de encapado? Ela terminou comigo, velho. Não, 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 não. Vou dar carinho nele, velho. Bora, não, não. Não tô acredito nisso não, velho. Essa mulher, essa mulher... Não, não diz mais não. Você é doido, rapaz? Essa filha da mãe terminou com você, né, Negueba? Terminou, velho. Ô, Negueba. Eu gostava dela, velho. Calma, eu vou dar uma ideia pra você que a comunidade toda já tá falando, velho. O que, velho? Aquela mulher não era pra você, não, pô. Isso é verdade, isso é verdade. Negrinha, safada, sem vergonha. Ela não prestava assim mesmo, velho? Ela não prestava, não, pô. É mesmo, velho? Ela vai pegar uma pessoa que não presta, que não vale nada. Porque você vale. Você vale, você vale. Você vale. Você vai ver. Você vai dar a volta por cima. Eu valo, né, pro velho? Valo, aí. Poxa, velho. Tô muito triste. Pô, qual foi, morena? Licença aqui, qual foi, morena? O que foi que aconteceu, velho? Pô, velho, eu terminei com o Negueba, velho. Você terminou com o Negueba? Foi, mas... Obrigado, Deus. Deus ouviu minhas pressas e minhas orações. O Negueba não te merecia, não, pô. O Negueba não te merecia, eu que falei com ele. Não, você toda uma gostosona, Negueba. Todo cê aqui, não tem nada. Parecia até que cê tava espalhando o dente. Nada a ver o casal com você, Negueba. Todo mundo falava. E ele é safado, ele te traiu. De mal que eu boto o chifre na sua cabeça, rapaz. Ai. Não, você merece um homem de verdade. Ai, não. Você merece um homem. Alguém que te... Olhe pra frente. Olha lá, vamos, delícia. Ai, meu privetinho. Pera, 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 pera. Namorando, namorando, velho. Se ligue, se ligue, velho. Vem cá, pra te perder a coisa. Você ouviu um do ratinho, né, velho? É, sim, sim. Por que eu ouviu um do ratinho? Porque você tá lá, velho. Vai tomar um bag. Agora. Cade, pô. Bê, pô. Cade, 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 pô. Olha, só quem é fã do Hoje Que Viaje, de verdade. Quem tá com a gente desde o início, já faz o quê? Deixa o like. Deixa o like. Você tá assistindo o nosso vídeo. Olha aí agora se você é inscrito no canal. Às vezes você assiste e nem é inscrito e nem sabe. Então olha se você é inscrito. Se não for inscrito, faz o quê? Se inscreva. Pois em 2019 nós vamos bater a meta de... 3 milhões. Cada um com sua fevo. 3 milhões é demais. Mas era 1 milhão. Bora, maloca. Bora divulgar o canal. É Hoje Que Viaje. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Aproveita, já comenta aí o que você achou deste vídeo. E deixa o tema. Eu quero ler o seu tema aí também. Bota tudo. E outra. Agora nós estamos... Vai. Oxi. Vai, nossa. Agora nós estamos indo para o Instagram oficial do Hoje Que Viaje pra falar com vocês lá também. Bora pro Instagram do Hoje Que Viaje oficial. É assim ó. Hoje Que Viaje Underline Oficial. Eu vou lá. Bora, bora, bora. Pera aí. Cheoe. Tchau. Oxe. Tchau. Tchau.